ao Senhor, amém? Convido vocês a abrir em Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 12, aos irmãos que acompanham através do YouTube, que Deus abençoe, que o Senhor possa falar conosco aqui e com você aí, amém? Amém? Antes da leitura, vamos para mais um tempo de oração, curva sua cabeça, Pai bendito, querido e eterno, em nome de Jesus levantamos a voz a Ti, mais uma vez Senhor, nessa noite, ó Deus, o Senhor quem sonda os corações, o Senhor quem conhece o íntimo e o profundo de cada alma que está aqui nessa noite, Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, que fales com cada um de nós, Tu sabes as necessidades de cada um, que o Teu Espírito Santo possa passear na Tua igreja, tocando os corações, tocando a alma, convertendo o Senhor pecadores, que pessoas venham a se arrepender nessa noite, que pessoas venham a ser curadas por Ti nessa noite, que o Seu agir seja real no nosso meio nessa noite, Senhor. Deus Santo e Poderoso, por amor ao Teu nome, por amor à Tua obra, por amor à Tua igreja, usa, Senhor, a minha vida nessa noite, como um canal de bênção, como voz do Senhor, para falar à Tua querida e amada igreja. No nome santo de Jesus, oramos agradecidos. Amém. E amém. Hebreus 4, 12. Ou melhor, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo, ele fala de paz, ele fala de santificação e ele fala de ver ou não a Deus. Eu quero focar mais na santificação essa noite, se Deus quiser, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre santificação. Mas antes, ele fala de paz, seguir a paz com todos. Ou seja, naquilo que depende de mim, naquilo que depende de você, nós devemos ter paz com todos. Naquilo que não depende de nós, então nós devemos fazer o possível para estabelecer a paz. Mas naquilo que depende somente de nós, nós devemos ter paz com todos. Mateus 5, 23... Obrigado, Iraldo. Pode deixar aqui, por favor. Mateus 5, 23 diz assim. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente sua oferta. Então, é colocada uma condição de que se nós não estamos em paz com todos, Deus pode até mesmo recusar a nossa oferta. Salmos 34, versículo 13 e 1 Pedro 3, 11, diz assim. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A paz é algo que nós devemos buscar com perseverança. Não podemos nos cansar em buscar a paz. Romanos 12, 17, diz assim. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Primeiro aos Coríntios 6, 7. O fato de haver litígios. Litígio é conflito. Entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Então, num mundo onde a gente está acostumado a ver pessoas querer levar vantagem em cima de tudo, a gente se depara com um versículo que fala que às vezes é preciso ou é necessário a gente até mesmo sofrer o dano em nome da paz. Às vezes a gente tem que perder, deixar para lá, sofrer o dano, sofrer o prejuízo para manter a paz. E isso a palavra de Deus, ela nos instrui. Então, primeiro, uma pincelada aqui na questão da paz. E o versículo continua falando de santificação. O que é a santificação? É um processo que deve ser constante na vida do cristão. Nós devemos estar em busca da santificação o tempo todo. Significa consagrar ou separar para um propósito. Por isso que a gente fala que chama a igreja de os santos, os filhos de Deus são santos, não no sentido de pureza, mas no sentido de serem separados. Separados para um propósito. Para honrar a Deus. Para fazer a sua vontade. Para servir a Ele. Primeira de Pedro, 1.14. Diz assim, Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tiago 1.21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós estamos fazendo isso agora. E aí cabe a você aceitar com humildade a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-lo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque o ouvinte, aquele que só ouve, ele engana a si mesmo. 1 Tessalonicenses 5.23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui falamos da santificação. E aí a terceira parte do versículo, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, existe um requisito para ver ao Senhor no fim. E o que é? A santificação. Sem ela, ninguém verá a Deus. E o ver a Deus aqui significa estar com Deus no final. E o não ver a Deus significa estar separado de Deus. Aqui está falando também de condenação. Está falando de inferno. Está falando de lago de fogo. Aonde aqueles que não buscam a santificação, eles não verão ao Senhor no fim. Eles serão separados de Deus para sempre. Sem santificação, é impossível ir para o céu. Um Deus puro não pode aceitar uma convivência eterna com pessoas impuras. Então é necessário a santificação. Os não santificados terão uma visão aterrorizadora de Deus. Porque eles estarão diante de Deus para o julgamento do juízo final. Primeira de João ou melhor, Mateus 5, 8 diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Primeira de João 3, 2 e 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, a si mesmo como ele, assim como ele é puro. Então se você tem a esperança de ver aquele que você adora sem ver, aquele que você louva sem ver, aquele pelo qual você dobra os joelhos e ora sem vê-lo, aquele que você crê, mas não vê, se você tem essa esperança de vê-lo um dia, então purifique a si mesmo, pois ele é puro. Só que no processo de santificação, nós temos algumas dificuldades, que eu vou chamar aqui de inimigos do processo de santificação. E o primeiro deles que eu escolhi aqui é a imoralidade. A imoralidade infelizmente tem entrado nas igrejas. não é difícil você encontrar pessoas imorais, envolvidas com a igreja de Deus, envolvidas com a obra de Deus, envolvidas com as coisas de Deus, mas são imorais. Primeiro aos Coríntios 6,18 diz assim, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Romanos 6,11 e 13 diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Foi falado aqui sobre sanção, era isso que ele fazia. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Romanos 8,5 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, pelos seus desejos, é possível identificar se você vive segundo a carne ou não. O que você tem desejado? Quais são seus maiores desejos? e aí você vai descobrir se você vive segundo a carne ou se você vive segundo o Espírito. Romanos 6,22 Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4,3 ao 8 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que conhecemos que desconhecem a Deus. Não como não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém. Então, o primeiro inimigo que eu listei aqui foi a imoralidade e o segundo inimigo do processo de santificação eu coloquei aqui a construção de ídolos. A construção de ídolos. O que é um ídolo? pessoa ou coisa intensamente admirada ou venerada. Aquilo que você admira de forma muito intensa, acima da média, acima do normal, que é objeto, se torna objeto de veneração. e a construção de ídolos também pode ser figura ou estátua que representam uma divindade que se adora. E os ídolos mais eficazes contra o processo de santificação na nossa vida são aqueles que nós mesmo criamos. Os que mais atrapalham são os que nós criamos. porque nós criamos ídolos no nosso coração. Só que a gente não vê. Às vezes você descobre porque alguém pregou. Então Deus falou com você através da palavra e aí você descobriu que tem um ídolo dentro de você que você criou esse ídolo mas você nem sabia que ele estava lá. E ele estava lá dominando o seu tempo dominando o seu tempo de meditação dominando o seu tempo de oração a Deus. Então ele toma o seu tempo e é um ídolo que você não vê a menos que Deus te mostre. Eu vou dar um exemplo posso falar das redes sociais quase todo mundo usa então é um exemplo que pega a gente. As redes sociais elas podem se tornar uma ferramenta útil de trabalho de pesquisa mas também pode se tornar um ídolo na vida do cristão porque se você usar além da conta se você gastar muito tempo naquilo se aquilo já virou o dono do seu tempo então aquilo se tornou um ídolo para você e eu estou falando de redes sociais mas pode ser qualquer coisa aquilo que você admira demais acima da média intensamente aquilo acaba virando um ídolo no seu coração e o tempo que você teria de comunhão de oração com Deus fica comprometido e o espaço que esse ídolo ocupa no seu coração passa a ser maior do que o espaço que Deus ocupa e esse tipo de situação se tem um ídolo aí você precisa arrancá-lo desesperadamente é urgente é questão de urgência você não pode ficar com esse ídolo aí porque ele tem o potencial de atrapalhar no seu processo de santificação e consequentemente ele tem o potencial de te arrancar de distanciar você da presença de Deus para mais longe de Deus porque quanto mais você usa quanto mais você assiste quanto mais você vai quanto mais você faz mais mais você quer fazer não tem fim e isso atrapalha é uma praga no processo de santificação talvez você não ore muito talvez você não leia muito a Bíblia talvez no culto você não tem tanta atenção mas para esse ídolo que você construiu ele tem o seu tempo ele tem a sua atenção e você quando está nele você se dedica mais e as coisas de Deus Deus ele vai ficando em segundo plano ele vai ficando meio apagado ele está aí mas o lugar que ele ocupa não é o principal porque você tem um ídolo e Deus não divide palco com ninguém ou é Deus reinando aí ou ele não está aí amém meus irmãos então é um inimigo ferrenho a construção de ídolos isso pode te afastar se já não está te afastando da presença de Deus terceiro inimigo do nosso processo de santificação que eu listei aqui é a hipocrisia uma pessoa hipócrita tem dificuldade de buscar a santificação porque uma das coisas que a santificação faz na vida do homem é tirar a hipocrisia do coração então se a pessoa é um hipócrita o que é um hipócrita é uma pessoa que faz um papel que encena um papel de autor no filme na novela ele faz ali um papel que na vida real ele não é aquilo mas quando nós fazemos isso na vida real isso se chama hipocrisia nós somos hipócritas aquele que mostra algo que não é aquele que tem aparência de algo que não é é o crente mundano é o crente que tem lá o seu sinal de de wi-fi aí quando ele chega na igreja ele liga lá e escolhe a rede crente cristão e conecta nela ele está na igreja e aí quando acaba o culto ele vai para casa saiu ali no portão no carro mesmo ele já troca lá a conexão não está mais conectado no modo igreja está no modo mundo então ele conecta lá no modo mundo e aí ele vai viver do jeito mundano depois que sai daqui mas aqui todo mundo é lindo se eu fosse julgar olhando para cada um de vocês levaria todos para o céu mas quem julga não sou eu Deus sabe o que tem aí Deus sabe o que tem no mais profundo do seu coração e da sua alma segundo Timóteo 3 5 diz assim tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se também destes são lâmpadas sem azeite Mateus 25 1 vai contar a parábola das dez virgens e ali são dez virgens elas são lindas se você olhar para elas você fala elas estão todas preparadas para a volta do noivo quando o noivo chamar todas vão se você olhar para elas todas são bonitas todas parecem santificadas mas existem cinco delas que enganam bem elas não têm o principal elas não têm a presença de Deus elas não têm o Espírito Santo na vida falta azeite na lâmpada e tem crente que é desse jeito é bonitinho vocabulário cristão é uma maravilha mas tem azeite lá tem azeite aí Apocalipse 3 1 diz assim ao anjo da igreja em Sardes escreve estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras você tem fama de estar vivo mas está morto assim é o hipócrita assim é a pessoa que vive na hipocrisia demonstra algo que não é parece vivo mas para Deus está morto Judas capítulo 12 diz assim esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem comendo com vocês de maneira desonrosa são pastores que só cuidam de si mesmos são nuvens sem água impelidas pelo vento árvores de outono sem frutos duas vezes mortas arrancadas pela raiz são ondas brávias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas então meus irmãos se há hipocrisia no seu coração trate logo este mal porque o próprio Cristo Jesus ele repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 23 porque eles eram hipócritas várias vezes Jesus fala hipócritas vocês são como um sepulcro caiado por fora bonitinho branquinho está lindo mas por dentro está cheio de coisas podres por dentro está sujo está só sujeira mas por fora vocês são lindos vocês falam o que vocês não vivem quando Davi vai até a casa de Gessé escolher o rei porque Deus manda Samuel Davi não Samuel quando o profeta Samuel vai até a casa do Gessé para escolher um rei para ungir o rei na verdade Deus já tinha escolhido ele vai para ungir quando ele chega na casa do Gessé ele vê ali os filhos de Gessé eles são bonitos eles se sobressaem dos ombros para cima eles são guerreiros então a pose é até de rei até o Samuel que era um homem de Deus ele se enganou não só pode ser um desses porque eles eram vistosos eles eram guerreiros trabalhavam na batalha então o Samuel olha e fala assim só pode ser um desses e aí Deus fala para ele Samuel eu não vejo como o homem vê Deus não vê como o homem vê irmãos talvez você esteja olhando para sua vida e tirando um diagnóstico com a sua ótica mas e se Deus olhar para sua vida e tirar um relatório você já se perguntou se você estaria aprovado então a hipocrisia é o terceiro desses inimigos da santificação que eu coloquei aqui inimigo número quatro os pecadinhos que passam despercebidos tem gente que fala que não tem pecadinho e nem pecadão né tudo é pecado é verdade tudo é pecado mas em João 19 11 Jesus faz diferença do pecado de acho que é o Herodes ali e do Judas porque o Judas tinha traído Jesus e aí Jesus fala assim para ele olha aquele que me entregou a ti maior pecado tem é João 19 11 se puder colocar aí por gentileza olha só nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem então tem diferença tem pecadinho e tem pecadão segundo Jesus só que os pecadinhos são deixados de lado de lado por nós ah mas isso aí não é nada não isso aí é coisa pouca né não tem problema é só um golinho é só um trago é só um olhar só que começa assim mesmo quem está na cracolândia não nasceu lá começou com um trago experimentando quem está viciado na bebida não nasceu com copo de cachaça ou cerveja na mão a mamadeira dele quando era bebê não era de pinga foi só um pouquinho não tem problema agora está viciado cânticos 2 15 diz assim apanhem para nós as raposas as raposinhas que estragam as vinhas pois as nossas vinhas são floridas são raposinhas a gente não dá importância para eles eles são pequenos eles são suaves parece que não vai fazer nenhum mal maior mas aos poucos as raposinhas elas vão devastando a plantação mas porque elas são raposinhas você não dá muita atenção não elas não vão muito longe mas aos poucos elas vão fazendo estrago elas vão acabando com as vinhas com a plantação e assim são os pequenos pecados e Deus ele não é obrigado a tolerar os pequenos pecados tem um eu ouvi um pregador e ele falava de um pregador argentino e esse pregador argentino ele fez uma comparação que é o seguinte ele pegou uma garrafa encheu de água potável água limpa água mineral só que ele colocou 98% de água pura e colocou 2% de água suja de esgoto e mandou a pessoa beber você beberia? você beberia? 98% é água limpa tá tá aqui ó essa taça tá cheia quase cheia dá pra colocar mais 2% de esgoto aqui de água de esgoto eu vou beber? não e por que Deus aceitaria uma vida não santificada do jeito que ele quer? por que que Deus aceitaria os pequenos pecados? não são só 2% 98% é água limpa pode tomar ninguém quer e por que que Deus tem que tolerar? aí você me diz ah mas eu não consigo chegar a 100% de santificação ninguém consegue enquanto estivermos aqui estamos num processo isso vai acabar no arrebatamento lá você vai ser 100% santo então qual é a cobrança de Deus então nesse caso que você seja 100% santo não Deus sabe que isso não vai acontecer enquanto a gente estiver nesse corpo de carne nesse tabernáculo terrestre como diz o Paulo a gente não vai conseguir então o que que Deus cobra aqui o que Deus cobra e o que Deus quer de mim e de você é que o nosso esforço no processo de santificação seja de 100% aquilo que estiver no meu alcance eu tenho que fazer 100% aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades eu sou obrigado a entregar 100% aquilo que estiver longe de mim longe do meu alcance que não for possível fazer Deus vai entender mas aquilo que depende de mim eu tenho que dar 100% mesmo sabendo que eu não vou alcançar 100% de santificação nessa vida mas eu posso alcançar 100% do meu esforço e isso Deus vai cobrar isso Deus cobra de mim isso Deus cobra de você como está o seu esforço no processo de santificação o que você está fazendo você tem se preocupado com isso ou você nem se lembra disso ou você nem pensa nisso e um quinto inimigo eu mesmo posso ser um inimigo da minha própria santificação como e quando dois exemplos primeiro quando eu resumo o meu momento com Deus apenas nos cultos quando o meu momento com Deus é só aqui no culto é só aqui na igreja então isso é um inimigo no processo de santificação porque na verdade eu estou sendo um inimigo para mim mesmo porque se eu resumo o tempo com Deus só no culto então fora do culto Deus não está comigo eu não preciso estar com Deus quando eu resumo meu tempo com Deus somente na igreja mas em casa eu não oro em casa eu não leio a bíblia em casa eu não sirvo a Deus fora da igreja eu não estou servindo a Deus com a minha vida com o meu estilo de vida então eu estou sendo um inimigo no meu próprio processo de santificação segundo exemplo quando eu gasto o meu tempo para juntar tesouros aqui quando todo o meu tempo é gasto para juntar tesouros na terra eu estou sendo o meu próprio inimigo no processo de santificação porque o processo de santificação requer que você seja arrancado pela raiz desse mundo que você seja arrancado da avareza que você não ajunte tesouros aqui na terra porque Jesus nos aconselha a juntar tesouros no céu então quando eu gasto todo o meu tempo eu dedico todo o meu tempo para juntar tesouros na terra eu estou sendo o meu próprio inimigo no processo de santificação porque o meu coração está aqui na terra está grudado aqui eu não vou sair daqui se todo meu tempo eu gasto para juntar coisas aqui tesouros aqui e como a Bíblia nos adverte sobre isso não ajunteis tesouros na terra mas ajunteis tesouros no céu porque lá a traça não rói a ferrugem não come e o ladrão não rouba porque Deus se você tem um depósito lá se você ajunta tesouro lá a Bíblia diz que Deus é poderoso para guardar o seu depósito então quando o meu tempo com Deus se resume na igreja e o meu tempo fora daqui se resume em coisas terrenas buscando ajuntar tesouros eu estou sendo o meu próprio inimigo no processo de santificação agora o porquê da santificação porquê que eu preciso buscar a santificação primeiro porque Deus te chamou simples assim porque Deus te chamou Deus nós não temos um chamado de Deus para o pecado nós não temos um chamado para o pecado a não ser que seja do diabo esse chamado não temos um chamado para a impureza nós não temos um chamado para o orgulho nós não temos um chamado para sermos profanos mas nós temos um chamado para sermos santos nós somos chamados para sermos santos segunda de Pedro 1 3 diz assim seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude porque eu preciso da santificação porque Deus me chamou 1 Tessalonicenses 4 7 porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade por que da santificação primeiro porque Deus nos chamou foi Deus que te chamou segundo porque sem santificação não há evidências da salvação a santificação é a evidência da salvação eu perguntei agora pouco se você estava preocupado com esse negócio de santificação buscar santificação e se a sua resposta é sim se você está realmente preocupado com o processo de santificação na sua vida e isso é uma evidência de que você é salvo agora se você não se preocupa com isso você vive do seu jeito não importa as regras de Deus os mandamentos de Deus é você que dita as regras então isso pode ser uma evidência de que você nem é salvo porque aquele que busca a santificação tem nele uma evidência de salvação a santificação é gritar para Deus que você está disposto a renunciar a tudo que ele pedir é você dizer senhor é necessário deixar isso porque as vezes no processo de santificação você tem que deixar coisa que nem é pecado porque tem coisa que nem é pecado que a gente faz é a história do ídolo de tanto fazer de tanto gostar de tanto se envolver vira um ídolo vira pecado então as vezes nós temos que deixar coisas que nem são pecados para agradar a Deus e para crescer no nosso processo de santificação porque 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 santificação em terceiro lugar e último para a gente encerrar o porque da santificação é porque eu você nós carregamos o nome de Cristo você carrega o nome de Jesus então você tem a obrigação de ser um exemplo como servo de Deus de ser um exemplo como homem e como mulher de Deus porque você carrega o nome de Cristo não é qualquer nome não é o sobrenome da sua família quando alguém está representando um país uma nação ele tem um jeito de se portar ele tem um jeito de falar porque ele representa uma nação quando você representa uma empresa quando você é um executivo de alguma empresa e você está representando aquela empresa então você age com postura você age com educação você tem um jeito de se portar diante dos homens mas aqui eu digo que você não está carregando uma patente de uma empresa ou representando um país uma nação não você está carregando o nome de jesus o nome que está sobre todo nome o nome do qual diz a palavra do senhor que todo joelho se dobrará diante dele um dia e que toda língua confessará que ele é senhor é esse nome que você carrega o nome daquele que é chamado senhor dos senhores daquele que é chamado senhor dos exércitos general de guerra aquele que nunca perdeu uma batalha é esse nome que você carrega então por que do processo de santificação porque eu carrego o nome de cristo então eu não posso ser uma vergonha como servo de deus eu não posso ser um homem que vivo errando pecando o tempo todo porque eu carrego o nome de cristo e as pessoas precisam olhar para mim e não ver um homem que vacila na fé e não ver uma mulher que vacila na fé mas ver um homem e uma mulher que representa jesus de fato e aqui eu quero deixar três conselhos e a gente já encerra que vão te ajudar se você praticar no seu processo de santificação tenho tentado praticar acho que estou conseguindo pelo menos uns 10% e tem me ajudado tem me ajudado primeiro conselho ande com pessoas santificadas ande com pessoas que se preocupam com a santificação ande com esse tipo de pessoa pessoas que buscam que amam buscar a santidade ande com esse tipo de gente se você tiver com companhias erradas isso vai te travar você não vai conseguir buscar a santificação então ande com pessoas santificadas segundo conselho familiarize-se com a palavra de deus leia a bíblia gaste tempo lendo a palavra de deus porque aqui você vai aprender como se deve andar porque aqui você vai aprender como se busca a santificação como a gente se santifica verdadeiramente através da palavra nós vamos aprender familiarize-se com a palavra de deus leia não se canse de ler a bíblia terceiro conselho e último aplique-se a oração aplique-se a oração quando você aumentar aumentar em 30% o tempo de oração que você tem você já ora ok mas tente fazer esse exercício aumente aí 30% se você ora 30 minutos ore 40 se você ora 10 ore 15 13 e aí você vai ver que através da oração deus vai te mostrar cada coisa é como você olhar no espelho que está sujo e aí você enxerga tudo embaçado mas aí você vai limpando o espelho e aí você consegue se enxergar assim é a oração a oração é o espelho que você está limpando e quanto mais você limpa mais você se vê e agora eu falo espiritualmente enquanto você ora você vai se vendo cada vez mais impurezas que você não via você começa a ver sujeiras que você nem percebia você começa a perceber e deus começa a te mostrar você precisa mudar aqui você precisa mudar ali você precisa mostrar nessa área através da oração você deus vai te mostrando você começa a enxergar porque a oração nos aproxima de deus e quanto mais a gente se aproxima de deus mais conseguimos ver as nossas impurezas mais os nossos pecados ficam evidentes porque deus é santo santo e santo e quanto mais nós nos aproximamos dele nós sentimos a necessidade de nos santificar amém meus irmãos então ande com pessoas santificadas que se preocupem com a santificação familiarize-se com a palavra de deus e aplique-se a oração isso vai te ajudar tenho certeza que isso vai te ajudar no processo de santificação amém meus irmãos que deus abençoe a igreja em nome de jesus aplausos que deus abençoe que deus abençoe